E aí gente, como é que vocês estão? Vamos continuar falando das raças de Mass Effect e hoje a gente vai falar do Celarian O Celarian são a segunda raça que encontram a Citadel depois do Zassari e eles vêm de um planeta chamado Surkash O metabolismo deles é muito rápido então eles falam muito rápido, eles pensam muito rápido eles acham as outras raças meio lentas e por causa disso eles vivem até no máximo 40 anos Eles são conhecidos por serem observadores, por pensarem muito por fazerem muitos experimentos e pesquisas Os codecs do jogo falam que eles são tipo uma espécie anfíbia eles têm muita cartilagem no corpo, mais do que os humanos eles têm uma cabeça longa com duas espécies de chifres aqui em cima e o tom da pele varia e pode ser de vermelho até verde, até tom de azul Eles botam ovos, né, pra se reproduzirem Mais de 90% da espécie deles é composta por homens Quando os ovos vão rachar é todo um ritual e uma cerimônia e os ovos são isolados com uma matriarca, que o termo é Dalatras Quando eles nascem, meio que rola uma forma de imprinting pra garantir que esses Salarians vão ser leais ao clã de onde eles nasceram Eles não têm muito essa noção de uma relação mais romântica ou até sexual mesmo Mas durante o jogo a gente encontra alguns Salarians, bem poucos E aparece, né, que é minoria mesmo, que se sentem atraídos por algumas espécies muito específicas tipo a Zassari Ao que tudo indica, os Salarians já existiam quando os Protons ainda eram uma raça que dominava boa parte da galáxia Só que eles estavam num estágio muito menos evoluído Como eu falei, os Salarians são a segunda raça a chegar na Citadel Eles chegam algumas décadas depois da Zassari E eles começam a fazer alguns acordos diplomáticos pra que eles comecem a integrar no conselho da Citadel junto com a Zassari Em algum momento da história, assim, das raças da Citadel Eles começaram a ter problema com os Rackney Que são tipo uma raça que lembra inseto, não sei, é esquisito Mas aparece no Mass Effect 1 e no 3 também, se não me engano E aí os Salarians fazem um acordo com os Krogan Pra que eles eliminem e impeçam os Rackney de... enfim, dar problema E em troca, eles vão dar um planeta novo pros Krogan e fornecer mais tecnologia Antes disso, os Krogan viviam num planeta muito escasso Não sei se escasso é a palavra certa, mas eles não tinham tantos recursos e nem tanta tecnologia assim Só que junta esses recursos, mais a tecnologia Mais o fato dos Krogan se reproduzirem muito rápido Mais essa coisa do Krogan de ir colonizar novos lugares E a força militar deles, o estilo de vida deles Enfim, no final das contas, com essa ajuda que eles tiveram do Salarian depois do problema com os Rackney Os Krogan começaram a crescer muito Começaram a virar uma ameaça Porque eles começaram a colonizar planetas e lugares que eram de outras raças da Citadel Os Salarian não gostaram nada disso Então eles criaram o Genophage Eu não sei exatamente o que seria a tradução disso Se você tiver uma ideia aí, me conta Que é tipo uma arma biológica que impede que os Krogan se reproduzam Então eles raramente se reproduzem Quando alguma Krogan fica grávida O bebê nasce morto Então foi um grande baque Assim, pra raça dos Krogan Aí os Salarian que desenvolveram isso E entregaram pro Sturian Pra eles usarem as armas Eu pretendo falar melhor disso num vídeo de Krogan Ou talvez nesse episódio específico A força militar do Salarian não é das maiores Eles não tem grandes exércitos Como os Sturian, por exemplo Mas eles valorizam muito a inteligência E tem informação sobre o inimigo Então por mais que eles não tenham um grande exército Eles são muito respeitados por causa disso E inclusive entre algumas raças Incluindo os humanos Os Salarians às vezes são vistos como Alguém que eles não podem confiar Porque são manipuladores Exatamente por terem essas informações Normalmente as mulheres Salarian Ficam mais em Surkash Já que como eu falei Elas são muito minoria E normalmente elas estão em cargos políticos Você encontra Salarians homens Em cargos altos da economia E tal do exército Mas a política normalmente são mulheres A exceção seria o conselheiro Salarian da Citadel Eles são a menor economia das raças Que fazem parte do conselho da Citadel Mas a economia deles é maior do que muitas outras raças Eles também não são uma raça muito religiosa O governo do Salarian é uma coisa quase medieval Porque é bem de famílias e laços de sangue Que você tem uma família que tem poder aqui Aí você tem uma outra Aí você casa as duas para juntar as famílias E quanto mais próximo o parentesco de você Mais leal você vai ser É tipo Game of Thrones E cada região que responde ao governo Salarian Tem no topo uma da lá atrás Que é uma das matriarcas Salarian Os Salarian acreditam que informação é poder Como eu falei A força militar deles não é tão grande Mas mesmo assim Os pequenos núcleos que eles têm São muito eficazes Porque eles têm muitos espiões Eles valorizam os espiões Eles valorizam as informações Então normalmente quando A gente já entende que Um conflito vai acontecer Eles juntam todas as informações dos inimigos Para poder saber tudo Porque na hora que eles forem fazer o negócio Eles vão fazer direito e acertar E não vai ter erro Pelo que eu andei lendo Não há registro de bióticos Salarian dentro do exército E eles não acreditam muito nessa coisa Tipo eu só ataco se o inimigo atacar Não, para eles Se eles já tem toda a informação do inimigo Se eles sabem que o inimigo vai atacar Não faz nenhum sentido esperar o cara atacar primeiro Eles acreditam em atacar primeiro mesmo Para resolver o problema logo de uma vez Mas o Salarian sabe Que por mais que a inteligência E informações sobre o inimigo Ajudem Os números podem fazer eles perderem Por isso que Ao mesmo tempo que eles Fazem muita questão de ter informação sobre inimigos Eles também fazem muita questão de fazerem alianças Com outras raças que tem exércitos maiores Por exemplo Os Túrian Que apesar de eles Não se darem tanto antes Essas alianças em guerra entre as duas raças Aconteceu bastante Inclusive Depois de Todo o lance que teve com os Krogan E no total Eles tem cerca de 16 Naves de guerra Na frota deles De personagens Que nós tivemos Eu acho que o mais Que mais aparece Que a galera mais vai lembrar É o Mord Né? Você vê que Ele é muito inteligente Ele é o cientista Ele que faz experimentos todos Mas o Effect 2 Ele fala muito rápido Muito acelerado É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de dar joinha Se inscrever no canal Curte de ideias Em rosto no Facebook Também visitar o blog Porque tem outras coisas lá Se você tiver uma sugestão de tema Escreve aí nos comentários É isso aí A gente se vê no próximo vídeo